O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Wittschel, assumiu o cargo há dois meses. Nesta quinta-feira, ele esteve reunido com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. A vinda do embaixador ao Estado é mais um passo para o fortalecimento das relações entre o Rio Grande do Sul e a Alemanha. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, destacou os projetos e acordos firmados com a Alemanha durante a missão governamental à Europa. O Estado do Rio Grande do Sul também escolheu a Alemanha como um país estratégico para vender as suas potencialidades. Então, quando se consegue se aproximar, consegue se identificar projetos estruturantes e importantes, seja econômico, seja técnico e científico, ou seja até mesmo cultural, para o Rio Grande do Sul é muito importante. Então, nós estamos muito contentes com esses resultados. Seja a participação do Encontro Econômico, seja a continuidade de alguns projetos importantes que nós concretizamos, que é a parceria com a Medical Valley. Nós estamos apostando muito nesse setor de saúde como um dos alavancadores da economia do Rio Grande do Sul, consequentemente também a condição de atendimento também à sociedade. Então, nós entendemos que o Rio Grande do Sul precisa se mostrar mais, precisa se vender melhor, e esta participação, esses encontros, essas idas, a vinda do embaixador, a ida do governador à Alemanha, isso tem trazido bons resultados efetivos para o Rio Grande do Sul. Então, nós temos que ver o Rio Grande do Sul. Legenda por Sônia Ruberti